Olá, bom dia para você. Eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro está hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná. Agora há pouco ele visitou a Itaipu Binacional, a maior usina de energia limpa e renovável do planeta. A hidrelétrica tem financiado obras estruturantes que ajudam a retomar o desenvolvimento da região e do país. Logo cedo, ao desembarcar no aeroporto da cidade, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou as obras do Terminal Internacional das Cataratas, onde estão sendo ampliadas as pistas de pouso e decolagem. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento das obras de duplicação da BR-469, que é a rodovia das cataratas. Essa obra se soma a outras de infraestrutura na região, financiadas com recursos na ordem de um bilhão de reais vindos da hidrelétrica de Itaipu. A Itaipu Binacional é um orgulho para todos nós, não só por produzir, por ser a hidrelétrica que mais produz energia limpa em todo o mundo, mas também pela forma que ele vem administrando a mesma, de modo que sobram recursos para que obras sejam executadas aqui nesse cantinho maravilhoso do estado do Paraná. As obras daqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. O Brasil não tem casos confirmados de reinfecção por Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. E o número de recuperados da doença chega a quase 3 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, o país lidera o índice de pessoas recuperadas da Covid-19 no mundo, com mais de 2,9 milhões de pessoas livres da doença. No mesmo período, o país apresentou queda nos registros de novos casos. Nessa última semana, 9.214 pessoas morreram por causa da doença. A maior parte delas possuía ao menos uma comorbidade, como cardiopatia, diabetes ou doenças hepáticas. Importante colocar que 62,8% dessas pessoas apresentam pelo menos um dos fatores de risco, e aí a gente tem a observação, principalmente os cardiopatas, diabéticos, pessoas portadoras de doenças renais crônicas, doenças neurológicas, pneumopatas, pessoas com imunodepressão, obesidade em grau mórbido, asmas, doenças hepáticas e doenças hematológicas, são os principais fatores, comorbidade ou fatores de risco que estão associados ao óbito. O Ministério da Saúde afirmou que até o momento não há nenhum caso de reinfecção pelo novo coronavírus no Brasil. A maioria dos casos que têm sido investigados até o momento, eles apontam para a ocorrência ou de resultados falsos positivos, tanto na primeira quanto na segunda amostra, que ficavam no borderline, que precisam ser melhor identificados, amostras contaminadas, detecção de partículas inertes, virais, sem capacidade de transmissão. A população brasileira foi estimada em 211 milhões 755 mil habitantes, a gente mostra aqui na tela para você, os dados do IBGE foram publicados hoje e apontam para um crescimento de 0,7% em relação ao ano passado. Vamos ver aí os estados com o maior número de habitantes. São Paulo, em primeiro lugar, com 46 milhões 200 mil, Minas Gerais, 21 milhões 200, quase 300 mil, Rio de Janeiro, 17 milhões e 300 mil e Roraima, 631 mil habitantes. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Pavo Real. O objetivo é desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. São cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, além do Distrito Federal. As investigações iniciadas em 2019 identificaram ocultação de bens e movimentação de valores por um interno da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. De acordo com a Polícia Federal, familiares do preso também são investigados como integrantes da organização criminosa. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras notícias também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Tchau!